Bom dia, bom dia a todos, imprensa, a nossa imensa torcida hoje apresentando os nossos dois reforços ao final da segunda janela desse ano. Esse ano é diferente, com uma metodologia nova de trabalho com janelas no Brasil. E estamos muito felizes com a chegada do Denis, o Denis um goleiro muito experiente, eu tive o privilégio de trabalhar no mesmo clube que ele em 2019 no Figueirense. E conheci o quanto é profissional, uma liderança extremamente positiva e sem falar na característica como goleiro, um grande goleiro formado nas categorias de base do São Paulo e que teve, após a sua saída no Figueirense, a sua saída para o exterior e foi muito, muito bem em Portugal e estava na Grécia. E com muita, muita alegria a gente anuncia o Denis, que está chegando para nos ajudar. E o Facundo Labandeira, também um jogador com características que estávamos buscando, que acreditamos que o nosso grupo estava precisando. Um jogador que joga pelo lado do campo, buscando amplitude e vinha assim sendo destaque do campeonato uruguaio, com grandes participações, inclusive contra grandes equipes. Um jogador formado também nas categorias de base do Nacional e vem com muita satisfação, muito feliz também de estar tendo a oportunidade de vir jogar no grande clube, que é o Esporte Clube do Recife. Deixar vocês agora com as perguntas com eles. Sejam bem-vindos, Facundo e Denis, e que tenhamos um final de ano aí muito feliz com o nosso grande objetivo, que é o acesso e continuidade da gente. Bom, primeiro quero agradecer ao Esporte, ao Jorge, que já tive o privilégio de trabalhar um tempo junto com ele, no mesmo clube. Agradecer também a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro, já estava há três anos fora. E não só o Jorge também, mas ao presidente do clube, a todos que estiveram envolvidos nessa negociação, e também a comissão técnica, o técnico Claudinei. Só queria agradecer a todos, e podem ter certeza que eu venho muito motivado para trabalhar e ajudar sempre o esporte a conquistar os objetivos que o Jorge acabou de falar. Ok. Denis, bom dia. Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Seja bem-vindo. A grande nação rubro-negra também está vendo com bons olhos a tua chegada. E, em cima disso, queria que você falasse para o torcedor. Por currículo, é inevitável dizer, pô, Denis, titular no esporte, mais dias, menos dias. Mas eu queria que você falasse como é que está hoje, Claudinei, precisando do Denis, fisicamente e, principalmente, tecnicamente. Fala para o torcedor rubro-negro, por favor. Obrigado. Primeiro, corrigir só um pouquinho aqui o que o Jorge falou. Eu venho das categorias de base da Ponte Preta, em Campinas. Foi onde eu dei o start no futebol, aonde eu comecei, desde os meus 13 anos. E, como você falou, o reconhecimento mesmo veio no São Paulo. Saindo do São Paulo, passei para o Figueirense e passei três anos fora. Dois anos em Portugal e um ano na Grécia. Em questão física e técnica e tática, o torcedor pode ficar tranquilo, porque eu tive de férias no mês de junho, no final de maio, na verdade, o comecinho de junho aqui no Brasil, e retornei para fazer toda a pré-temporada na Grécia. Então, eu já estou há dois meses e meio trabalhando forte. Fiz toda a pré-temporada normal, estava treinando normalmente. E, fisicamente, não tenho nenhum problema. Estou apto a estar em campo quando o treinador decidir e quando o treinador precisar. Na minha melhor forma, tanto física como psicológica também, que eu acho que para o goleiro isso é muito importante. Obrigado. Denis, bom dia. Bem-vindo. Ao longo dos anos, especialmente dos últimos anos, o torcedor do esporte se acostumou a ter uma solidez embaixo da barra. Teve o Magrão, que você deve ter acompanhado na época de São Paulo, teve o Danilo Fernandes em uma curta passagem, teve o Maílson mais recentemente, mas desde a saída do Maílson ficou uma certa dúvida em torno da vaga do gol, da vaga do goleiro. Como é que você acompanha isso? Você acha que isso coloca um pouco de pressão sobre a sua chegada? Bom dia. Bom dia. Falando em substituição, isso é muito complicado. Não vai existir outro Magrão, não vai existir outro Maílson. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu entrei no lugar de um dos maiores ídolos de São Paulo. Eu fui o primeiro goleiro a jogar depois da era Rogério Senna. E não vai existir outro Rogério também. Eu não sou igual a todos os goleiros, eu não sou igual a ninguém. Eu tenho a minha forma de jogar, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha forma de se portar dentro de campo. Eu acho que o goleiro, ele é muito... ele é individual. Tanto que eu brinco que eu escolhi essa posição por ser o único jogador a poder pegar a bola com a mão com o jogo rolando. É o único jogador que usa um uniforme diferente. Então, o goleiro, ele é diferente. E você tem que gostar e tem que amar muito para jogar no gol. Isso tem que ser muito importante, porque você vai do céu ao inferno muito rápido. É uma posição que você não pode errar. Todos podem errar, menos o goleiro. Então, essa substituição e essa lacuna que tinha desde a época Magrão, que teve o Magrão, que eu acompanhei muito bem, o Danilo Fernandes eu também acompanhei um pouco, e o Maílson também acompanhei mais de longe. Todos tiveram sucesso, todos tiveram... foram muito felizes aqui. E eu espero vir e contribuir com o meu futebol, contribuir com o meu... com a minha técnica, com a minha experiência. Eu vim aqui para isso, para ajudar o esporte a conquistar todos os seus objetivos. Eu sei que é inevitável ter uma comparação, mas, como eu já falei, nenhum goleiro é igual ao outro. Então, eu venho para somar, venho para ajudar de todas as formas. E é assim que eu vejo a minha missão e a minha vinda para cá. Denis, bem-vindo ao esporte. Pedro Maranhão, do NA45. Em cima da questão da experiência que você acabou de falar, o sistema defensivo do esporte vem sofrendo bastante nos últimos jogos. Com a lesão do Rafael Thierry e a saída do Maílson. A gente já teve o Carlos, já teve o Saulo passando recentemente agora. Então, o quanto essa tua experiência de São Paulo, essa experiência internacional também, pode agregar a essa reta final de Série B para o esporte para reencontrar os caminhos de uma defesa sólida que vinha encontrando no primeiro turno? Eu acho que não só eu busco isso, uma defesa sólida, como também tenho certeza que o Claudinei já vem trabalhando isso todos os dias e todos os treinos. Tivemos, sim, perdas importantes de jogadores importantes, mas também entraram outros jogadores com muita qualidade. acredito que, com o decorrer dos jogos, essa solidez vai vir. A gente está trabalhando muito bem, eu tenho uma semana, fiquei uma semana viajando e trabalhando com a equipe. Para mim, essa viagem foi muito boa, de poder já conhecer mais os meus companheiros, de estar um pouco mais integrado ao grupo. Foi muito importante e perceber também um pouco do trabalho. O trabalho, não tenho dúvida, que está sendo muito bem feito e a gente vai conseguir, sim, voltar a ter uma defesa sólida, uma defesa muito boa e ajudar o esporte. Oi, Denis, aproveitando a tua experiência, a tua análise, a pressão que você disse que isso teve com relação ao Rogério Senna, a saída dele no São Paulo, olhando para os goleiros do esporte, como é que o Denis, goleiro profissional, faz a interpretação, inclusive antes de vir, a torcida cobrando do Maílson, o Maílson falhava, vinha, acontecia, mas era considerado um bom goleiro. Houve recentemente com o Saulo, falhou ou não falhou, e o anterior também, as falhas com relação ao Carlos Eduardo. Como é que o Denis analisa isso? Isso é uma questão mais psicológica, ou uma questão do... Enfim, é muita pressão? Como é que se analisa isso? Inclusive com o teu olhar, antes até de chegar aqui. Porque hoje, acredito que você tenha coisas a dizer que não pode dizer que estão dentro do vestiário, mas conta para a gente. É difícil, eu como goleiro, a gente procura analisar sempre o que todos nós poderiam, todos nós, eu falo, todos os goleiros poderiam ter feito nos gols. Eu não estou aqui para apontar falha. Eu acho que até vocês, um pouco da imprensa, pegam muito pesado com algumas situações, não são todas, eu quero que vocês me entendam bem. Mas, cara, eu acompanhei um pouco de longe, como eu falei, eu estava fora, não acompanhei tanto o Carlos, não vi vários jogos. Eu acompanhei um pouco, depois que teve essa procura do esporte comigo, que daí eu procurei mais saber... Lógico que eu já tinha assistido alguns jogos do esporte, sim, até quando o Maílson ainda estava aqui. Mas é muito relativo, cara. É difícil eu falar do meu companheiro. Hoje, eles são meus companheiros. Eu não vou apontar falha nenhuma. Eu acho que a crítica e a falha, ela cabe a nós, quando nós cometemos. Porque ninguém mais fica chateado do que o próprio goleiro. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Somos seres humanos, podemos cometer, podemos não, mas cometemos erros, como qualquer pessoa. Mas você pode ter certeza que, a partir do momento que esse erro acontece, na hora que a gente chega na nossa casa, ou até a próxima partida, nós mesmos nos cobramos. Muito mais do que vocês imaginam. Então, eu acho que a leitura tem que ser dessa forma. Eles sabem o que eles poderiam ter feito diferente. Eu também sei o que eu poderia ter feito diferente em algum momento decorrer do jogo. E eu acho que isso cabe a nós a passar por cima. E está sempre trabalhando. Eu acho que o trabalho no dia a dia e o treinamento de goleiro, que ele é muito intenso, isso a gente tem que aproveitar muito para diminuir muito os erros, diminuir muito as falhas que possam acontecer. Denis, você já deve ter enfrentado o esporte durante a carreira, em alguns momentos. E eu queria que você tentasse lembrar um pouco de como era enfrentar a equipe do esporte e agora você ter toda essa massa ao seu favor. Todo mundo sempre comenta sobre a força da Ilha do Retiro e agora você vai ter o torcedor ao seu lado. Então, como é para você que provavelmente admirava a torcida, a força do esporte, um dos grandes clubes do Nordeste, você fazer parte agora dessa situação, esse momento rubro-negro? Sem dúvida nenhuma, toda vez que em todos os clubes que eu passei que jogava contra o esporte, sabíamos que sempre seria um jogo muito difícil. Já começava com o calor da torcida. Eu acho que isso empurra muito, isso ajuda muito. É uma torcida bem calorosa. A gente podia sentir, mesmo estando em outros clubes, sentíamos isso. O canto da torcida aqui é sensacional. E hoje, estando do lado deles, espero que eles ajudem a nossa equipe e torçam como eles vêm fazendo o máximo possível para que no final do ano, todo mundo, todos nós, tanto nós, jogadores, comissão, diretoria e a torcida, estejamos muito felizes com o objetivo alcançado. Bom, bom dia, primeiro que nada. Bom, pouco português o meu, mas agradecer também, como disse o Denis, a Jorge, a todo o corpo técnico, a os diretivos, por esta oportunidade. Eu acho anos que estava esperando sair do país, allá no Uruguai, ter um salto na minha carreira e, bom, o primeiro que me disseram quando se deu o de esporte, não lo dudei e me vine para o Brasil quanto antes para estar no equipo. Nada, agradecerlos a todos e, bom, e contento deste logro e deste passo na minha carreira. Facundo, seja bem-vindo ao esporte. Eu queria saber de você o quanto a presença de outros jogadores no elenco, como o Raiva Negra, como o Búfalo, como o Lucas Hernandes, podem te ajudar nessa primeira passagem no futebol brasileiro. Bom, como decís vos, creo que o idioma ajuda com o tema de Raí, de Búfalo, de Lucas mesmo, que foram os primeiros en acercarse para tratar de falar comigo em todo sentido no tema futbolístico e tema de la cidade, ponerse a disposição. Creo que me van a dar uma grande mão nesse sentido e adentro do vestuário, pero creo que todo o grupo me recebeu de uma grande forma. Creo que mesmo a gente de aqui, de Brasil, tienen ese calor humano que hacen sentir ao estrangeiro de sentirse cómodo. a imprensa e a torcida no Uruguai lamentou muito a sua saída. O que foi que te fez aceitar esse desafio no esporte, já que você vinha tão bem na liga lá do Uruguai? Sí, bueno, eu venia jugando todos os partidos já em Defensor Sporting. Bueno, quando saliu isso, de repente, foi uma decisão rápida de tomar. Não foi fácil, porque eu me sentia cómodo já em Defensor Sporting, mas, como eu te disse antes, era uma oportunidade que eu não podia deixar passar e, bueno, hoje estou aqui para dar-lhe tudo o que precisa ao equipo. Facundo, bom dia. Você falou que vinha esperando essa oportunidade de sair do Uruguai há muito tempo. Queria que você explicasse o motivo e também o que passou pela sua cabeça quando você soube do interesse do esporte. Bueno, nada, coisas de fútbol a veces, rendimentos que por por um mesmo, a veces não tratavam de como é, de ser bueno no dia a dia e isso me estava jogando uma mala passada no sair do país. Creo que tive grandes rendimentos em equipos como Progresso e, bueno, o ano passado mesmo em Boston River não se havia dado a chance, sempre houve sondeios para sair e, bueno, agora se deu isso de esporte e, bueno, la verdad que contento de chegar aca. E você falou, o amigo Pedro perguntou dos estrangeiros que estão no elenco, você procurou dois especificamente, um que está aqui, que é o Lucas Hernandes, e um que já passou pelo esporte, que é um amigo seu, que é o Leandro Bárcia. Queria saber de você como é que foi essas duas conversas, como é que foram essas duas conversas? Bueno, como decís, Leandro foi um dos que se se comunicou comigo para hacerme saber de que tudo o que precisava ele estava à ordem, já havia passado por este clube e me nombrou a importância que tem esporte em Recife, tem uma hinchada muito grande, muito calurosa, sendo um clube grande, e, bueno, que estivesse Lucas e que Leandro já havia passado por aqui, foi um plus para chegar aqui. Facundo, bom dia. Sobre adaptação, já deu para perceber quais as dificuldades iniciais que você vai ter aqui, não só no esporte, mas no futebol brasileiro, e esse prazo, se for o caso de demora um pouquinho ou coisa que dificulte o teu trabalho. Sim, dificuldades, capaz que o tema do clima, adaptar-me ao clima, bueno, no outro dia tive poucos minutos no encontro com o Tom Bense, mas me senti de uma grande forma, creo que o futebol aqui é um pouco mais dinâmico, muito mais técnico, no Uruguai é um pouco mais trancado, o futebol mais lento, mas creo que no correr dos dias e nos treinamentos me vou sentir melhor e de boa forma. Dentro das tuas características, como você vê que pode ajudar mais o elenco e o professor Claudio Oliveira pode aproveitar melhor? Bueno, minhas características é jogar por fora, dar-lhe muita amplitude ao equipo, sempre tratando de desbordar e assistir aos delanteros, quando posso convertir, me gusta muito chegar ao área e tratar de fazer os goles também, e estou à ordem para o que me precisam, onde me necessite o técnico e me necessite o equipo vou dar o melhor de mim.